Óbidos volta a receber a Vila Natal. Este ano o castelo transforma-se numa escola de feiticeiros e promete um Natal cheio de magia. É para lá que seguimos agora em direto ao encontro dos jornalistas Mariana Moraes e Tiago MP Costa. Mariana, muito boa tarde. Esperam-se muitos visitantes por aí este fim de semana. Boa tarde, Ina. Esperam-se muitos visitantes este fim de semana, tal como no último, tal como todos os anos. Já se vêem várias pessoas aqui, mas estão de saída porque hoje esta Vila Natal encerra às 8 da noite, mas amanhã está aberta até às 11 da noite. Aos fins de semana funciona durante mais tempo esta escola de feiticeiros, que é a temática desta 17ª edição. Aqui ao meu lado tem Ricardo Duque. Temos também uma vista que nos mostra um pouco de todas as atividades que as pessoas podem aqui usufruir. Ricardo, mas este lugar este ano há muita magia por aqui. É verdade. O Óbito de Vila Natal, esta edição foi, acima de tudo, pensada numa perspectiva de dar às crianças, que são o nosso principal público, uma experiência de ser por um dia feiticeiros de magia. E, portanto, esse é um dos grandes objetivos. Todos os anos o Óbito de Vila Natal tem uma temática diferenciada. Este ano demos-nos esse como um mote. E, portanto, temos um conjunto de atividades que todos os jovens e todas as famílias, porque o Óbito de Vila Natal é uma experiência em família, podem a realizar. E, portanto, vão desde aquelas que são as atrações mais icónicas do Óbito de Vila Natal, como é o caso da pista de gelo, da rampa de gelo, mas também aqueles conteúdos que são mais temáticos, esta edição em particular, como é o caso, por exemplo, da escola de feiticeiros, como é o caso da casa do gigante, local onde nos encontramos. Todas as experiências que podem fazer, desde a herbologia, ao face painting, ao comboio e, claro, também, um conjunto de espetáculos que proporcionamos também durante todos os dias e que são cerca de 470 espetáculos que promovemos durante todo o Óbito de Vila Natal, com também com a presença de mais de 400 visitantes, 400 animadores, que compõem também este nosso evento. Um evento, como disse, direcionado para famílias, claro, e que pretende fazer a delícia dos mais jovens durante esta época do ano, com o tema inspirado na magia, mas, claro, e nunca esquecendo aquilo que é a grande temática do Natal. E não só para jovens, mas também para os adultos, porque nós, enquanto estávamos a vir para cá, vimos muitas pessoas mesmo com disfarce de feiticeiros, com os chapéus de bruxa, não é? Portanto, as pessoas aderem mesmo e vivem este ambiente. Sim, nós queremos sempre ter um evento diferenciado, uma edição cada vez mais surpreendente e é isso que pretendemos criar. E, portanto, desafiámos, naturalmente, também os nossos visitantes, visitantes esses que vêm muitas vezes e que, muitas vezes também, aos diferentes eventos que promovemos em Óbito e vestem-se a rigor e trajam-se a rigor para vir ter a experiência mais imersiva possível. São muitas, são muitas as atividades e, portanto, a organização, naturalmente, que recomenda também que as pessoas se diluem e que venham mais durante a semana, os fins de semana são sempre períodos mais complexos, mas convidamos, acima de tudo, todos a visitarem o Óbito de Vila Natal. Muito obrigada. Como o Tiago MP Costa estava a mostrar aqui o comboio, aqui também é possível fazer um slide de vassoura, ou seja, sobrevoar a vila através de uma vassoura e aqui entramos na Casa dos Gigantes, onde é possível conhecer alguns animais ligados ao misticismo. Aqui temos o Miguel Correia com uma coruja das neves, aqui a Ana com um rato sem, uma ratazana sem pelo, aqui o Carlos Miguel. Que animal é este? Este animal aparece também muitas vezes na ficção associada à magia. Sim, exatamente. É a coruja e a ave que leva as cartas ao Pai Natal. Ah, e atrai também muitas crianças, às vezes que ficam aqui a ver. Como é que se caracteriza esta coruja? Como? É mais papelagem branca, porque é muito ligada assim às cenas de magia, aos feiticeiros, é sempre ligada a essas coisas aí, da magia. E ela dá-se bem assim neste ambiente? Pode-se tocar? É perigoso? Pode tocar, pode, pode. Muito bem, aqui a coruja das neves e aqui outros animais, como o gato Sphinx, não é? Ana, que animais é que as crianças e os adultos podem aqui encontrar? E onde é que estamos? Que sítio é este? Pronto, isto é a Casa do Gigante, é um sítio místico, não é? E temos as nossas criaturas fantásticas. Neste caso temos os nossos Sphinx, que é os nossos gatos sem pêlo, que são super dóceis, toda a gente consegue tocar, são super amistosos. Depois também temos as nossas ratazanas, que são também muito amistosas, são albinas, muito amistosas, as crianças também podem mexer. Como é que tem sido a experiência aqui, ao longo destes dias? Incrível, incrível. As crianças só me ficam muito... Uau, magia, uau, estes animais, as criaturas, ficam mesmo encantadas. E é bom, é bom, porque acho que tem faltado isso um bocado nas crianças. E é a primeira vez que participam aqui neste evento? Não, não. Mas neste tema, sim. E é incrível. É incrível. E mais aves trouxeram, porque vimos ali um corvo negro. Sim, temos um urubu, temos corujas lá embaixo e mais aves. Temos a nossa das neves, a coruja de bengala, de face branca e um galego, sim. Muito bem, muito obrigada. E as pessoas vão passando por aqui, conhecendo estas várias realidades desta escola, que tem também um tribunal de feiticeiros, tem uma pista de gelo, tem várias atividades para todas as idades, para as famílias aqui no Óbidos Vila Natal.